A Hebraica hoje está recebendo aqui mais um evento onde mostra um pouco da pluralidade que a gente está buscando, escutar sempre opiniões diversas de todos os lados. Bom, recebemos hoje aqui na Hebraica Raissan Hassanem para uma palestra, um bate-papo e a gente aproveitou a vinda dele aqui em São Paulo e fizemos esse evento em parceria com a Nib e Hebraica. E ainda tivemos a presença ilustre do jornalista Jaime Spitskowski, que entrevistou Raissan e a gente teve uma tarde de esclarecimento incrível. Mediar hoje o encontro com o Raissan Hassanem aqui na Hebraica foi um privilégio gigantesco. Poder ouvir a história de um egípcio que se interessa por Israel, que estudou no país e que tem a vontade de trabalhar para aumentar os pontos de conhecimento entre os dois lados. Isso é fantástico. É um prazer estar convidado aqui no Brasil e estou muito orgulhoso por a grande hospitalidade que eu recebo desde a Confederação de Jerusalém do Brasil. A situação no Middle East é muito difícil e há muitos problemas complexos que acontecem agora na região. Mas eu estou muito optimista de que um dia nós vamos ter paz na região e as pessoas vão estar vivendo juntos e entendendo um outro e apreciando um outro. Mas, espero, nós precisamos trabalhar com a força. Isso tem que acontecer com as pessoas no Middle East themselves e também tem que acontecer com os árabes como eu, que vivem na Diaspora e também os jovens, que vivem na Diaspora. E também a comunidade internacional, que devem ajudar a nos ajudar a expandir ideias de paz, amor e harmonia na região. E também a comunidade internacional, que vivem na região.